Olá amigos, eu sou o Amilcar Eduardo e este é o canal Os Craques São Eternos. Esse vídeo estou postando para agradecer a um dos melhores técnicos brasileiros, na minha opinião, o melhor, que mandou aqui para o nosso estúdio uma camisa para embelezar ainda mais. Abel Braga. Abel, com os nossos agradecimentos, um grande abraço querido e um beijo nesse coração maravilhoso que você tem. Legenda Adriana Zanotto